Papo, Papo Papo, Papo Mais uma exclusiva, Márcio Gonçalves Papo, Papo A verdade nisso nunca compreendeu É o mundo novo que me apareceu Ai eu nem sabia que isso existia Um amor tão lindo só você Papo, Papo Cuida de quem Ele te ama demais Tô dentro de mim Tô dentro de você Papo, Papo Uma doce um beijo Quando vem das cinco a pulmão Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Uma doce um beijo Quando vem das cinco a pulmão Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Uma doce um beijo Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Voltar pra casa quando eu te esperar Enviar meu sonho e aconchegar Ser minha alegria, minha estrela via Soutra pra casa quando eu precisar DJ Massa Gonçalves Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Cuida de quem Ele te ama demais Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Papo, Papo Uma doce um beijo Quando vem das cinco a pulmão Papo, Papo Papo, Papo Uma doce, um beijo, um pano bem doce, papo Papo, papo Papo, papo Márcio Gonçalves, um outro curtinho original Correza do Jornal do Vagapau